Ações do Vida Plena em 2021 abrangem mais de 1,7 mil pessoas. Um total de 1.749 pessoas, entre membros, servidores, estagiários e terceirizados no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, foram contempladas com ações do Vida Plena em 2021. A abrangência não inclui todas as atividades realizadas, já que algumas delas ocorreram de forma online e não foi possível uma mensuração. A ampliação das ações de qualidade de vida no trabalho, conforme a Coordenadora do Vida Plena e Promotora de Justiça Auxiliar da Procuradoria-Geral de Justiça, Clare Vogel Dutra, foi fundamental para a materialização, no ano passado, do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, vinculado à Gerência de Desenvolvimento do Departamento de Gestão de Pessoas. Esse núcleo tem como missão auxiliar a administração superior na implementação de estratégias de melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho por meio do fomento e coordenação de projetos e ações voltadas à promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, além da prevenção de agravos e doenças no contexto laboral, considerando as dimensões física, mental e social da saúde em seu conceito ampliado, destacou a Promotora de Justiça. O Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, segundo ela, atua em quatro frentes, melhorias no ambiente de trabalho, integração, saúde no trabalho e campanha e sensibilização. A Promotora de Justiça ressalta que as ações realizadas no ano passado contemplaram as quatro frentes. Como exemplo, ela cita a realização de ações para a implementação de medidas de biossegurança, desenvolvimento de atividades de integração e apoio à gestão de pessoas às unidades ministeriais, intervenção multiprofissional às demandas individuais, mapeamento dos casos de covid-19 na instituição, revisão do Guia de Orientações sobre a covid-19 e desenvolvimento de campanhas, a elaboração da Carta de Serviço do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, Vida Plena, a criação do link do Núcleo no site do Ministério Público de Mato Grosso e a construção da política de prevenção e enfrentamento à violência laboral, ao assédio moral e sexual e todas as formas de discriminação também foram importantes conquistas obtidas no ano passado. Confira a íntegra do relatório das ações realizadas através do link da matéria. Esse foi um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.